Pessoal, a cidade de Buenos Aires está querendo passar uma lei que proíbe pessoas de ter apartamento vazio, sem alugar o apartamento. Se você tiver um imóvel, você tem que alugar ele. Vamos entender esse assunto? Porque é um assunto muito curioso do ponto de vista econômico e certamente não vai resolver o problema que pretende resolver. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente vive falando isso porque é um problema sério essa questão da habitação. Eu concordo, eu já passei por isso, já morei de aluguel há muito tempo na minha vida. Felizmente hoje em dia eu tenho meu apartamento, mas durante muito tempo da minha vida eu tive que fazer, procurar fiador, fazer aluguel. É um saco isso. E eu já estive num outro papel também, eu já estive em apartamento para alugar. E também é um inferno completo para quem aluga apartamento, é cheio de problema. E aí o governo fica querendo resolver esse problema através das leis mais esdrúxulas. A gente falou outro dia do problema da lei lá na Espanha que proíbe as pessoas de serem despejadas. E aí criou uma classe de ocupantes, pessoas que ficam no apartamento e não saem, não pagam aluguel, não fazem nada, porque não podem ser despejadas, então não pagam aluguel e deixam para lá. Ou seja, cria um problema enorme para as pessoas, o dono do apartamento perde o dinheiro dele, perde na verdade a posse do apartamento completa, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer mais alugar, não vão querer mais botar apartamento para alugar. É o que acontece em muito lugar do mundo. Em todo lugar que você tem esse tipo de lei que restringe o aluguel, que proíbe o despejo, que evita que as pessoas sejam despejadas e coisa e tal, você acaba desestimulando as pessoas de alugar o apartamento. Porque é óbvio, se você vai ter dor de cabeça, para que você vai alugar o apartamento? E não é só lá na Espanha que tem esse tipo de lei, não. Tem um monte de lugar lá na Argentina, desculpa, na Alemanha também fizeram uma lei recentemente proibindo, tabelando preço de aluguel e coisa e tal, um absurdo completo. O que leva a isso? O pessoal faz essas leis tabelando preço de aluguel, as pessoas param de botar apartamento para alugar, e daí as pessoas que ainda precisam alugar o apartamento ficam com um problema, porque o preço do aluguel sobe, agora você tem menos oferta de apartamento. Ah, mas o preço está tabelado, aí você não acha, não acha para alugar. É o problema que eu falo, não adianta. Essas leis econômicas, você tentar resolver o problema econômico na marretada, com uma lei proibindo ou congelando preço, esse tipo de coisa não resolve nada. Aí o que acontece tipicamente nessas cidades que tem muita regra para você alugar apartamento? As pessoas que têm mais de um imóvel, elas simplesmente não alugam um imóvel. Para quê? Para ter dor de cabeça? Não vou ganhar dinheiro, vai ser ruim, não consigo expulsar o inquilino, vou ter dor de cabeça, então deixo o apartamento vazio lá, um dia eu vendo, faço alguma coisa. É o que acontece em um monte de cidade. E aí o que acontece? O preço do aluguel explode. Aí vem o político. O político sempre martelar no papel, você pode escrever qualquer coisa. E daí qual foi a ideia do político lá em Buenos Aires? Ah, as pessoas não querem alugar apartamento, porque a gente botou um monte de regras aqui para aluguel de apartamento, não é vantajoso para quem bota o apartamento para alugar. Todas as regras são tipicamente a favor do inquilino, porque acham que o inquilino é o pobrezinho, que tem que ser protegido e coisa e tal. Dica, em uma relação comercial, ninguém é pobrezinho. É sempre uma relação comercial. Fazer negócio, as duas partes são sempre iguais. Mesmo que uma seja muito mais rica que a outra. Se você dá qualquer vantagem para um lado e desvantagem para o outro, o mercado equilibra-se rapidinho e equaliza isso no preço. Aí o preço sobe, prejudica a pessoa mais pobre nessa relação. Mas enfim, lá em Buenos Aires acontecia exatamente isso. Um monte de regra absurda de aluguel. As pessoas pararam de alugar apartamento. Fica um apartamento vazio, melhor do que ficar tendo dor de cabeça. Aí agora qual é o projeto de lei? Vamos marretar mais coisa. É outra coisa que o Estado faz. Ele comete um erro, as pessoas reclamam do problema, e daí ele vai e marreta outra solução marretada também para tentar resolver aquele problema. Aí causa um problema maior ainda, aí vai marretar esse outro problema, vai causar um outro problema ainda maior. É assim vive o Estado. Aí fica fazendo um monte de lei idiota, um monte de coisa absurda, que cada vez que faz isso, se fizesse isso, apenas não resolvesse o problema, tudo bem. Mas não piora a situação, porque toda lei tem um custo. Aquela lei tem um custo. Sempre uma lei tem um custo. Então, no final das contas, o mercado começa a ficar mais caro, porque tem tanta lei absurda para tentar corrigir os problemas que não conseguem corrigir, não tem como corrigir. E aí fica esse monte de lei custando dinheiro. A única vantagem, a única pessoa que sai beneficiada disso daí é o político que vai dizer, vai cantar de galo, falando, não, eu resolvi o problema do aluguel em Buenos Aires. Resolveu nada. Barretou uma lei lá que vai dar errado do mesmo jeito. Então, a lei, eles fizeram o seguinte, eles estimam que Buenos Aires tem 500 mil unidades que poderiam ser alugadas, mas simplesmente não são alugadas, porque os proprietários não têm interesse em alugar, não vale a pena alugar aquilo ali. Então, o projeto de lei quer que o Estado administre e alugue as propriedades que passem mais de 90 dias vazias em Buenos Aires. Ou seja, porque, veja, você ser obrigado a alugar o seu apartamento seria uma coisa fácil do proprietário resolver. Eu boto o meu aluguel a 3 milhões de dólares por segundo e, tudo bem, está lá. Ah, não, o seu apartamento não está para alugar? Não, não está para alugar, eu só não consigo alugar ele. Eu botei lá o aluguel de 1 milhão e meio por dia e ninguém quer alugar por esse preço, está vazio lá. Aí, o que eles querem fazer agora? Não, o quê? Se ficar 90 dias vazio, o Estado vai administrar o seu apartamento. Vai botar ele para alugar para fazer alguma coisa. Então, agora, olha o problema que você gerou com isso, né? Primeiro problema, evidentemente, é a perda da propriedade privada da pessoa. Se você tem um apartamento, mas você não decide o que é feito com o apartamento, ele não é mais seu, virou do Estado agora. E isso é um absurdo. Aí, o que o político acha que vai ocasionar com isso daí? Ele acha que as pessoas vão baixar o preço do aluguel para conseguir alugar rápido o apartamento para não dar 90 dias, né? Mas é lógico que não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que as empresas vão vender os apartamentos para qualquer outra pessoa, para não ficar com aquele apartamento e não perder a propriedade dele. E é isso que vai acontecer. E pior do que isso, tipicamente, quem compra apartamentos novos é o pessoal que tem dinheiro. Então, toda construtora só constrói apartamento no lugar que as pessoas estão dispostas a comprar apartamento. Aí você fica na seguinte situação. Agora, se eu tenho um apartamento atual, eu vou comprar um apartamento novo, eu não vou poder pagar esse apartamento novo, porque se eu sair do meu atual, eu vou ter que alugar ele em 90 dias, então vai me dar dor de cabeça. Então, eu não vou comprar apartamento novo. Isso é o que acontece em muitas cidades do mundo. Por que falta apartamento para alugar? Por quê? Porque o Estado colocou um monte de regra para alugar apartamento. As pessoas que, normalmente, numa economia normal, comprariam vários apartamentos para botar de alugar para outras pessoas, elas não compram esses apartamentos. Com isso, a indústria de construção não tem interesse em construir novos apartamentos e ficam sempre aqueles mesmos apartamentos velhos circulando para um e para outro. O preço fica só subindo, porque ficam poucos apartamentos. A cidade vai crescendo, mas ninguém compra novos prédios, ninguém consegue tirar do chão novas unidades. Esse é o problema. Toda regra acaba dando errado. Toda regra que você colocar para tentar, entre aspas, melhorar alguma coisa numa relação que é voluntária, acaba prejudicando a parte mais fraca. A lei tem um custo, as duas partes têm igual interesse, a parte mais rica sempre pode escolher. A parte mais rica pode escolher vender o apartamento dela, pode escolher transformar o apartamento em um hotel, pode escolher um monte de coisa. A parte mais pobre não tem. A parte mais pobre precisa de um lugar para morar. Então, no final das contas, o que vai acontecer? A parte mais rica vai passar o custo daquela lei para a parte mais pobre. É sempre assim. Toda lei coercitiva colocada sobre uma relação voluntária, e a relação de aluguel é uma relação voluntária, vai ser paga, o custo dessa lei vai ser pago pela parte mais fraca, que geralmente é o inquilino nesse caso. Então, é realmente muito triste isso daqui. Não vai resolver esse tipo de coisa. Bom, assim, pode ser que algumas pessoas sejam beneficiadas com isso? Pode ser. Num primeiro momento, as pessoas são pegas de surpresa, são obrigadas a baixar o aluguel. Num primeiro momento, pode até ter um efeito que alguns diriam que é positivo. Eu não chamaria de positivo, porque, como eu disse, isso está, na verdade, envenenando o mercado, está piorando a situação. Mas pode ter certeza. À medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a planejar o futuro delas, planejar o patrimônio delas, e aí você vai ter muito menos prédios. Vai ter muito menos prédios novos, vai ter menos construções. A tendência de tudo é aumentar de preço no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.